Então, meninas, vou lavar aquelas loucinhas ali do almoço, passar uma... um paninho aqui na bancada. Como eu falei com vocês, né, vou mostrar pra vocês. Eu comprei, gente, o óleo mineral, ó. Esse aqui, tá vendo, ó? Eu nem sabia que vinha assim. É... que era... falou 100ml, né? Aí vem na caixinha como se fosse um xarope. Ó, tá vendo? Aqui tem, ó, 100% mineral, óleo. Eu uso adulto pediátrico, né? Eu uso como laxante e para pele ressecada e áspera. Então, gente, eu soube que é muito bom passar no... nas... é... utilidade doméstica, né, de bambu. Tá? Então, eu vou passar e... gente, vou até guardar, porque é bem parecido com o xarope de jator, o vidro, olha. Olha o perigo. Aí... vou passar, gente. Aí eu vou lavar a louça primeiro, depois eu vou passar no... nas coisinhas de bambu. É... tem que ter um algodão. Não sei se minha sogra tá dormindo. Se a minha sogra tiver deitada, é... eu não vou poder ir lá chamar ela pra pedir ela um algodão. Mas se ela tiver... aí eu vou passar. E aqui também, eu vou lá pedir ela o algodão pra passar. E aí, gente, ó, minha cunhada Mara, beijo, Maroca. Foi lá no Tubarão Atacadão. Aí ela falou... Ah, Mara, você foi... Gente, na realidade, eu nem falei com vocês. Lembra do meu triturador maior que eu comprei? Então, até usei junto com vocês ele. Aqui, esse aqui é até o pote dele, gente, ó. Gente, ele quebrou. Mas não foi culpa do... Não foi, gente? Sentei aqui, gente. Acendi a luz. Não foi culpa do processador em si. Foi culpa minha mesmo. Fui inventar de ralar cenoura, gente. Aí quebrou, gente. Soltou tudo lá. Eu tentei colocar, não consegui. Tiago também tentou. Aí, Mara falou que esse aqui tava R$ 9,99. Gente, ele é maiorzinho, tá? Ele é de 170ml. Aí, Mara, tá R$ 9,99. Vai, traz, traz. Depois eu saio aí, Mara, é do menor, não é do grande. Ah, traz ele mesmo. Aí, minha cunhada trouxe, gente, ó. Comprou lá e trouxe pra mim, ó. Aí, eu vou deixar ele, gente, só pra moer alho. Tá? Só pra triturar alho. Parei, Tô, Lucas. É parecido com o outro, gente, ó. Tem uma cordinha aqui, ó. Tá vendo? Bem parecido. Mas agora, ó, lá dentro tem a... As lâminas, né? E é de encaixar aqui, ó, no cantinho. É bem parecido, gente. Mas ele é menorzinho. Ele foi R$ 9,95, tá vendo? Aí, mandou até o papelzinho. E é isso, gente. Aí, eu vou depois triturar um pouco de alho, porque eu tô sem alho. Na realidade, eu comprei pouco alho aqui, ó. Ideal para condimentos e tempero. Para, filho. Me dá. Triturador de alimentos com praticidade e rapidez. Acionamento por cordas reforçadas. Tá vendo? Aí, gente, vai. Tu vai pra lá com o seu lado. Daqui a pouco passa coisa e dá direito isso aqui. Ai, gente, tem tanto vídeo do meu dono de direitos que eu tô sem tipo... Ai, meu Deus. É uma luta pra gente gravar. Eu vejo vídeos que não tem música, sabe? Assim, eu tento pegar uma música grátis, que não tem direitos autorais. Ai, mas só hoje, gente. Eu salvei mais uns oito vídeos com direitos autorais. Tirei a música, né? Pra ver se eu consigo salvar. E é isso, gente. Deixa eu lavar as loucinhas. E depois eu vou... Passar o... O óleo mineral. Tá? Eu vou passar, gente, aqui. Nessas potes. Na tampinha do pote. Tá vendo? Vou passar aqui nas minhas colheres. Tá vendo? Vou passar no porta-pão. Vou passar também aqui no... No porta-xícara. Vou passar nas colheres aqui de bambu. Tá vendo? Vou passar também aqui no... Na portinha... Na tampa do saleiro. Acho que foi isso, gente. Que eu lembrei. Acho que foi isso, sim. Essas coisas que a Tati me deu. Tá, gente? Então é isso. Deixa eu lavar essas loucinhas. Limpar sapia aqui que tá horrível. Então, meninas, a louça tá limpa. Eu só deixei mesmo o liquidificador ali. Ó, por aqui tá a desorganizaçãozinha. Por quê, gente? Já estou... Já... Estou usando? Já usei, gente. Ó, o óleo mineral... Cadê? Nas minhas, né... Fofurinhas de bambu. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, ó. Tudo aqui, tá vendo? Nas colheres. Aqui nos potes. É... Tudo, gente. Aqui tudo eu coloquei, tá? São... Agora que eu lembro. São essas coisas que eu tenho de bambu. Né? Pretendo comprar outras coisas. Porque eu sou apaixonada, gente. Por bambu. E... Agora tá tudo aqui. Vou deixar em cima da mesa. E depois, quando secar... Eu não sei se seca, gente. Eu vou pesquisar aqui. Aí eu vou guardar no lugar. Tá, gente? É isso. Então, menina. Chegou a hora agora de preparar a janta, ó. Já enchi esse potinho, né? O triturador novo, né? Mostrei vocês, ó. Que eu comprei. Mara comprou pra mim lá no Tubarão. É só fofocagem. E aí, gente, ó. Fiz essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade de alho. Tá vendo? Eu vou colocar óleo daqui a pouco. Agora eu vou fazer mais um potinho. Foi o alho que eu tinha, gente. E esse pote, gente, é do meu triturador antigo. Tá vendo? Que quebrou o que eu falei com vocês, ó. Que eu fui igual uma pateta. Fui ralar cenoura. E botei esse pedaço muito grande. Aí eu vou deixar o alho aqui dentro mesmo. Com um pouquinho de óleo. E agora vai servir de potinho pra mim. Aqui é assim, gente, ó. Morre uma coisa, nasce outra. Ó. Vou tampar assim, ó. É mais ou menos isso, gente. Por aí. Então, pra ter que enroscar, aí eu tô com a mão só. E é isso, gente. Deixa eu terminar de fazer aqui agora. Let's take it slow. E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Então é isso, gente, deixa eu... Eu vou agora, eu inventei de fazer, gente, ó. Um bolinho pro café amanhã. Um bolinho de quê? Não é de chocolate, não adianta nem abrir a boca. Ô, mamãe, então o que você compra? Porque você só quer comer de chocolate, mas não tem só seu gosto, o Gordieto Lux. Tem o meu da sua irmã também. Se deixar, só come chocolate. Eu comprei chocolate, tá ali, mas chocolate só sabe. Isso aqui, gente, ó, eu vou experimentar. Tá, vamos provar. Essa massa aqui, gente, ó, mistura pela brulo cremoso. O sabor milho. Vamos ver se vai ficar legal, gente, ó. Essa massinha que eu sempre compro de chocolate. Vamos ver se vai ficar boa. Vou fazer, gente, pro café da manhã amanhã. Porque amor, comprou pão, mas sobrou uns dois ali. Aí fica legal, o Thiago leva amanhã também pro serviço. Será que vai ficar legal? A medida, gente, é igualmente. É tudo, é igual, ó. 300 de leite. Eu acho que esse leite aqui, gente, deixa eu pegar o de chocolate pra mim ver se é a mesma coisa. Pera aí. Parece que esse aí de leite, esse, por ser cremoso... Calma aí, gente. Calma aí um pouquinho. Vamos comparar. Aí, não falei? Por ser cremoso, ele leva mais leite, ó. Ó, aqui, ó. 300 ml de leite. Aqui, ó, 150 ml de leite, tá vendo? Porque ele é cremoso. 3 ovos inteiros. E 40 gramas de manteiga. Tá vendo? E eu sempre uso, gente, 60 manteiga, tá vendo? Aqui é 3 ovos. Então, aqui vocês estão vendo que a manteiga é mais e o leite também é mais. O leite é mais 150 ml. E essa aqui, gente, eu não vou colocar trigo, não, tá? Que eu sempre aumento com trigo, mas eu não vou fazer do jeito que tá aqui. Pra ver se vai ficar legal. Será que vai dar certo, gente? Tomara, né? Vamos ver. Eu já comi comida. E minha mãe também, porque eu... Acabei de jantar, né, meu amor? É. E de 2 em 2 minutos, ele... Não. Minutos não. De poucos em poucos segundos. Eita, o Lucas vem me perguntar o quê? Mamãe já comeu comida. Não. O que você tá me perguntando toda hora? Se o quê tá pronto? Bolo. Mamãe, o bolo tá pronto? Não, o Ito Lucas, ele vai lá dentro. Fica um pouco com o pai e daqui a pouco volta. Mãe, o bolo tá pronto? Eu acho que ele nem senta lá no sofá. Mãe, o bolo tá pronto? Mãe, o bolo tá pronto? Mãe, o bolo tá pronto? Não. Só Deus na causa. Já tá no forno, gente. Agora tem que esperar ficar pronto, né, Tio? Toda hora. Gente, eu não sei, não. Eu sou uma pessoa, gente, que, sabe, eu sou muito temosa. Comecei a fazer o bolo e aí falou lá 300ml de leite. Eu tava com a caixinha, eu acho que não tinha 300ml ainda. Caixinha de leite. Eu fui bater um pouquinho d'água no leite. Gente, se ver que eu ia mexer no leite devagarzinho, eu virei a caixinha dentro. Para, menino. Virei a caixa de leite, gente, assim, ó, dentro do pote que eu tava batendo o bolo. Resultado, gente, ficou muito mole. E aí, gente, eu fui lá e coloquei uma xícara de trigo. Vocês acham que isso vai dar certo? Eu não sei por que eu tô assim. Seriedade, eu sou muita foita. Sabe? A foita aqui, a gente disse que é apressada. Eu sou assim. Eu não soltei pum. Vai passada. Você sabe que você não soltou pum. As meninas não gostam dessas bobeiras, não, que você faz, não. Eu não soltei? Hum, então eu não sigo inventando historinhas. E aí, gente, é isso. Aí eu tô aqui com o coração na mão. Porque é bolo cremoso, né? Eu acho que vai ficar... Muito cremoso. Eu acho que vai ficar bolo molengo. Bolo molengo. Molengo, 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 lengo, lengo, lengo. Aí eu já... Aí pra piorar eu fico querendo abrir o forno. Não pode abrir o forno, então, Lucas. Fala pra sua mãe, Mara, mamãe não pode abrir o forno. Mamãe não pode abrir o forno. Ai, gente, não entendo. Eu tinha que colocar leite aos poucos. É normal você colocar leite aos poucos. Eu fui lá e entornei o leite tudo. E eu acho que tinha mais 300 ml. 300, muito 300 ml. Mais um tanto de água que eu botei junto pra... Chuta. Quer dizer que o leite não era leite mais, já era um leite batizado. Batizado com água. Água? Depois eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que ficou lá. Vou escovar leite agora, botar meu pijão. Eu também. Tô gravando vídeo desde cedo. Eu também, vou botar meu pijão. Isso aqui já é a continuação do primeiro vídeo que eu comecei a gravar de manhã. Fui na igreja hoje de manhã. Acordei cedinho, gente. Sozinha, acordei, peguei a bike, fui lá na igreja. Vocês viram no último vídeo aí, né? Ai, gente, mas eu fico cansada, né? De ir pedalando, voltar pedalando. Mas, gente, é uma rotina maravilhosa. Eu amo, amo, amo. Cuidado a cara do senhor. Eu amo a cara do senhor também. É, meu amor. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou mostrar o bolo a vocês. Meninas, aparentemente, deu certo. Deixa eu colocar, ó. Bem fofinho, gente. Ui, queimei meu dedo. As beiradinhas. A forminha também, coração, de coração. Aparentemente, deu certo. Parece pedacinho de milho por cima. Então, diz que é bolo cremoso de milho, né? Vamos ver. Esperar esfriar, tirar um pedaço pra mostrar a vocês. Gente, aparentemente... Aparentemente... Esse bolinho gostoso! Ele é cremoso, gente, ó, por dentro. Tô todo tempo pra comer. Gente, o cheiro que tá nessa cozinha. Ficou essa crostinha, gente, aqui embaixo. Olha essa crostinha. Tem cara de tá bem... Ó, olha, gente. Ai, a câmera não tá focando. À medida que eu coloco aqui... Deixa eu afastar aqui. Ó, à medida que eu coloco a colher, ó. Tem tipo, gente, pedaço de milho dentro, filha. Gente, olha, gente, ó. É realmente... Ficou cremosinho, gente, por dentro. Ai, eu ensinei da gente. Vamos ver. Vamos ver. Sonho de Jesus. Tá bom com uma... Boca de menino suja. De um cadinho aí, de um cadinho. De um cadinho. Calma, Iago. Vira aqui pra mim, né? Tá bom. Pra mim. Tá quente, criança. Isso, Iago. Quer mais língua? Olha. Gente, impressionante. Tem pedaço de milho mesmo. Eu gosto, Iago. Mãe, tem cheiro muito bom. Cheiro. O morreu. Cheiro de milho. Olha, olha. Sopra. O que você acha, o Iago? Bom. É bom comer ele quentinho, né? Aham. Ai, mamãe. Deixa eu ver aqui, gente. Gente, ignora a minha mesa, ó. Que tristeza essa mesa. É porque Iago molhou a toalha de suco. Ah, eu acho que pouco é. Ah, Iago, história. Já contei as minhas dez vezes. Eu dava banheiro e tô em cima. Aí molhou. Aconteceu isso. Na banheira. Essa mesa aí, gente. Tem história. Essa mesa eu trouxe ela lá de baixo. Muitos anos que eu tenho ela. Quando eu morava lá embaixo. Gostoso, né? Bom. Pode ir. Pode comprar, gente. Eu gostei. E olha que houve aquele processo ali. Que eu botei muito leite. Depois que eu botei trigo mesmo, assim, ficou gostoso. Pra sua próxima vez ter cuidado de fazer... E não dente com a massa, né? E deixa o like. E deixa o like, cara. Deixa o like. Dá uma queimada ainda. E deixa o like assim, agora. Eu tô queimada. Eu tô só debochando suas mãos, Iago. E Iago, dá um tempo. Não vai, gente. Gente, muito bom. E detalhe, acabei de jantar. Minha Zé, ele gosta. Toma. Então gostou, gente. Iago também, não? Não, não, não. Ah, é delícia. Agora eu vou fazer um cafezinho. Bem fortinho. Eu também. E vou tomar café. Mas, Mara, você acabou de me dizer... Agora eu vou tomar café, Iago. Eu também não. Vai nada. Você nem toma café. Eu vou tomar um café porque eu não tô resistindo esse bolinho. Muito, agora. Acho que eu vou tomar um café. Acho que ele fica uma delícia. Mais delicioso ainda. Tome ela. Não tem mais. Ah, comeu metade do meu bolo. Não quer mais. Eu já tô fome. Não quer ir. É isso, meninas. Beijo. Fazer um cafezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.